Uma matina me sorvelhato, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Uma matina me sorvelhato e outro rato lhe invasou Oh partigiano, porta-me via, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Partigiano, porta-me via, que me sento de morir La Casa de Papel é muito top E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas armas que foram melhoradas para o universo cinematográfico da Marvel Pois é, nos quadrinhos elas são poderosas, mas nos filmes elas ficaram tipo, muito overpowers Bom, a primeira arma que eu vou comentar aqui com vocês e que ficou extremamente overpower é a flecha do Yondu Não, na moral mano, vocês tem que concordar comigo que o bagulho era louco Era só o tiozinho começar a subiar que não sobrava um parça na frente Como por exemplo em Guardiões da Galáxia Vol. 2 Onde tem uma cena que o Yondu, o Groot e o Rocky, eles fogem da prisão dos saqueadores O Yondu vai indo e matando todo mundo, tipo, sem dificuldentes, só vai, só vai Tipo, nos quadrinhos a flecha também é controlada por assobio e tals, mas nem de perto ela tem esse nível de destruição No filme a gente não viu nada que impeça a flecha de penetrar os inimigos, nem parede, nem armadura, nem nada Tanto que em uma cena do primeiro filme dos Guardiões, ela destrói até mesmo a nave que o maluco tava lá pilotando Nunca na história do Homem-Aranha o seu lançador de teia foi tão espetacular Bom, como a gente já sabe, esse novo Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel Tem o Tony Stark como uma espécie de tutor, né? O Tony fica lá supervisionando ele e tal Mas além disso, o Tony também criou um novo uniforme para o Peter Parker Como a gente pôde ver em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Tony deu um baita de um upgrade no uniforme do Homem-Aranha Mas o mais surpreendente entre todas as habilidades que esse novo uniforme possui, sem sombra de dúvidas, são os lançadores de teia Tem uma cena onde a Karen, que é a inteligência artificial do uniforme, explica pro Peter que os novos lançadores de teia O Homem-Aranha possui 576 configurações diferentes e que podem ser usadas Cada uma com uma finalidade diferente Mano, 576 Não, vocês tem noção o tanto de coisa que essa bodega pode fazer? Pra que eu disparo rápido? Gostaria de mais opções? Você tem 576 combinações possíveis no lançador Ai, o senhor Stark exagerou uma dor Galera, já que eu acabei de mencionar o novo filme do Homem-Aranha, eu já vou emendar aqui e falar do vilão desse filme Sim, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, nós tivemos o Michael Keaton interpretando o Abutre Nos quadrinhos, o Abutre possui um uniforme feio pra caramba E que apesar de dar super força ao vilão, não passa nenhuma autoridade Chega até a ser bobo ver um idoso vestindo aquela coisa Mas, no filme, tudo ficou completamente diferente E por isso que o traje dele entrou nessa lista aqui de melhores armas Começando pela aparência que ficou algo sensacional, né? Isso sim que é algo ameaçador Que a gente olha e fala Caramba, que vilãozão, hein? Mas a sua utilidade chega a ser ainda mais fantástica No filme, a gente pode ver que ele consegue voar bem mais rápido que um jato O que dá cerca de mil quilômetros por hora, mano Tem noção disso? Além do que, as asas do Abutre cortaram facilmente o metal do avião sem nenhum esforço Outra coisa incrível é que o traje deu pra ele uma super durabilidade Já que ele sobreviveu à queda do avião Galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Estamos sumo ao meio milhão de rampers Então se você tá sempre por aqui assistindo os vídeos, se inscreve, cara Se inscrevendo, você nunca mais perde nenhum vídeo aqui do canal Super Hero Sem contar que se inscrevendo, você se torna um verdadeiro ramper Então bora lá, se inscreve e vem aqui fazer parte dessa equipe Super Hero Nos quadrinhos, o traje do Pantera Negra tem lá uma durabilidade boa e tudo mais Mas nem se compara com o traje do universo cinematográfico Mano, mas nem de longe Mano do céu, que bagulho louco que é esse uniforme? O Bang tá overpowered demais, velho No filme Solo do Pantera Negra, nós vimos que o seu uniforme é composto por nanos robôs Autorreparáveis e que possuem a durabilidade do Vibranium Além disso, toda vez que ele recebe um golpe ou um tiro, a sua roupa não sofre dano Pelo contrário, ela absorve a energia do impacto Sim, a roupa tem capacidade de absorver a energia cinética e liberar em forma de ondas de choque Como ele faz nessa cena aqui, sendo capaz de destruir até mesmo um carro Nos quadrinhos, a capa de levitação do Doutor Estranho permite que o personagem voe Como o próprio nome dela já diz, né? E também ela tem uma durabilidade bem boa Mas nas HQs, é somente isso que ela faz Ela obedece as ordens do Stephen Strange Já no universo cinematográfico da Marvel, a gente pode ver que a capa possui uma personalidade própria Ela possui consciência e é praticamente viva Isso é muito melhor do que somente voar, né? Como a gente pôde ver no filme solo do Doutor Estranho Ele acabou sendo salvo pela própria capa Pois é, e além de salvar o nosso querido Doutor Estranho Ela ainda não sendeu boas risadas no cinema, não é verdade? Ficou muito boa a representação dela, na moral A Hulk Buster é uma arma poderosíssima criada pelo Homem de Ferro pra deter o Hulk Como a gente pôde ver no filme Vingadores Era de Ultron Com a Hulk Buster, o Tony foi capaz de desmaiar o incrível Hulk O que, convenhamos, não é pra qualquer um, né? Sem contar que foi logo na primeira batalha entre os dois Logo na estreia da Hulk Buster, o Tony já conseguiu vencer o Hulk O que, é claro, nunca aconteceu nos quadrinhos Pois é, nos quadrinhos o Homem de Ferro nunca conseguiu vencer o Hulk ao ponto de desmaiá-lo A briga entre os dois é sempre boa Mas o Tony nunca foi capaz de derrotar o Verdão nas HQs E nem causar maiores danos nele O máximo que ele consegue fazer é atrasar um pouco o Hulk E desviar a atenção dele pra outra coisa E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera Um forte abraço e até mais Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Na matina, me sorvelhato, eu drovato, olho em vaso O que, o que, essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau